Bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo desta quinta-feira começa agora. Na manhã de hoje, mais duas empresas de ônibus paralisaram as atividades. A Líder, que opera as linhas da Cidade Nova e a Expresso do Coroado. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, as paralisações vão continuar enquanto não houver negociação entre empresas e sindicato. A exigência é o pagamento de benefícios trabalhistas. Por volta das 6h20 da manhã, as frotas das duas empresas voltaram a circular. Apesar do anúncio de reforço policial, a noite da capital foi violenta. Oito homicídios foram registrados. A repórter Priscila Mello traz as informações. É isso mesmo, foram oito homicídios só na noite de ontem e na madrugada de hoje. Um deles foi por volta das 7h20 da noite. Um homem de 27 anos foi morto com seis tiros na cabeça. O crime foi na rua Ulisses Tapajós, no conjunto Jardim Versalhes, zona centro-oeste da cidade. A vítima foi perseguida por dois homens em um carro. Ele percebeu a perseguição, correu para um quintal de uma casa quando os suspeitos atiraram. Já um outro homicídio aconteceu por volta das 8h30 da noite. A vítima foi Jefferson da Costa Felício, de 33 anos, e o filho dele de 3. A criança foi atingida com um tiro na testa por dois homens dentro da casa da família, no bairro Terra Nova, zona norte da capital. O pai da criança também foi atingido com uns tiros e morreu no local. A criança foi socorrida pela mãe e levada para o pronto-socorro da criança Joãozinho, zona leste da cidade. De acordo com informações da polícia, dois homens chegaram na casa em uma motocicleta e balearam Jefferson. Foi quando o filho dele também foi atingido. E por volta das 9h da noite, nove homens foram até a casa da vítima, Carlos Eduardo Ferreira Silva. Três deles invadiram a residência e mataram ele. A polícia investiga o caso, mas as primeiras informações que foram passadas é que a vítima fazia parte de uma das facções que disputam o controle do tráfico de drogas aqui na capital. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E o corpo de um homem foi encontrado decapitado e com sinais de tortura no Cidade de Deus, zona norte. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. O corpo foi encontrado às 4h30 da manhã desta quinta-feira por moradores do bairro Cidade de Deus. De acordo com a polícia, o homem, que ainda não foi identificado, estava algemado e foi decapitado. Ainda segundo a polícia, a suspeita é que antes de ser morto ele tenha sido torturado, porque os dedos dos pés dele também foram arrancados. A cabeça do homem foi encontrada enrolada em um saco plástico nas matas aqui do bairro. O corpo dele estava enrolado em vários sacos e também em lençóis. O corpo já foi removido pelo IML e a polícia tenta agora a identificação. O vizinho saiu 4h30 da manhã, aí viu o corpo, aí chamou a vizinha daqui do lado, e aí mostrou, e aí foi embora trabalhar e o corpo ficou aí. Quando foi mais 7h da manhã, a polícia chegou para remover o corpo. Ainda segundo os moradores, o homem não foi reconhecido como sendo morador aqui da área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Representantes dos órgãos de segurança da capital apresentaram os novos números de recapturados e também rebateram as críticas feitas pelo ministro da Justiça. O Comitê de Gerenciamento de Crise divulgou a lista de recapturados do sistema prisional. O total de fugas foi 184. Com o trabalho da polícia, eles conseguiram recapturar 63, sendo 32 do Compage e 31 do Ipate. Ainda existem 121 foragidos a serem capturados. Os trabalhos se intensificaram nas buscas. A polícia militar está com um esquema diferenciado, onde viaturas se revezam, de forma que não fique faltando viatura para o atendimento da sociedade. Então, vamos deixar isso bem claro. A cidade não está desassistida. A polícia civil e a polícia militar, em conjunto, estão realizando um trabalho de revezamento. Os policiais, militares civis de folga, estão sendo acionados, para que isso não interfira na tranquilidade e a calma da comunidade e da sociedade como um todo. O Centro Integrado de Comando e Controle rebateu as críticas feitas pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em Brasília. Ele declarou ontem que o Amazonas sabia do plano de fuga dos presos e não avisou ao governo federal. É claro que o sistema sabia da possibilidade de haver uma convulsão do sistema prisional. Isso não implica em sucesso ou em sucesso de evitar ou não fugas. O Instituto Médico Legal já identificou 39 corpos e 14 já foram liberados. Hoje devem ser divulgados novos números de recapturados do sistema prisional e de corpos identificados no IML. A Polícia Civil já identificou líderes da rebelião que terminou em massacre em Manaus. A transferência de presos para a cadeia pública no centro gera impasses. A Polícia Civil já ouviu 20 pessoas, entre agentes penitenciários, detentos e policiais. E conseguiu identificar pelo menos 7 presos, que podem ser os mandantes do massacre, mas que ainda não prestaram depoimento. Como eles estão presos, a gente vai primeiro coletar o máximo de informação possível até para confrontar com essas informações que eles falam. Agora, seria inocente de minha parte achar que eles vão contar o que aconteceu. A segurança nos presídios do Estado foi reforçada pela Polícia Militar, inclusive na cadeia pública de Manaus, que fica na área central da cidade e para onde mais de 250 presos foram transferidos, sob protestos do prefeito. É um absurdo se trabalhar aquilo como presídio, porque aquilo não é um presídio, não é de segurança. Então coloca indivíduos de alta periculosidade lá, é quase que um convite para que eles fugam, fujam e façam o que estão acostumados a fazer contra a vida das pessoas. O prédio centenário havia sido desativado em outubro, porque não tinha estrutura para abrigar os detentos. O sistema penitenciário do Amazonas é operado pelo consórcio PAMAS, que venceu a licitação para explorar o serviço por 27 anos, em cinco presídios. Um contrato de mais de 200 milhões de reais. O que o Estado paga pela terceirização é a logística do presídio, inclusive assistência jurídica, assistência médica, reabilitação. A parte armada sempre foi da Polícia Militar. Na tarde desta quarta-feira, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas do Amazonas a rescisão dos contratos, alegando que há indícios de mau uso do dinheiro público e superfaturamento. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado critica a troca dos antigos servidores por funcionários terceirizados. Nós temos uma escola penitenciária que nos prepara e nos qualifica para que nós possamos gerir as unidades prisionárias. Até dezembro de 2016, os presídios do Amazonas tinham mais de 10.300 detentos. A capacidade é de pouco mais de 3.100 vagas. O complexo penitenciário Anísio Jobim, o maior do Estado, tinha mais de 1.200 internos no regime fechado. A capacidade era para 454 vagas. É uma superlotação de mais de 170%. Já há muitos anos que falta água aqui nesse lugar. Então, um presídio que tem capacidade de uma cela para oito pessoas, tem 28 presos nela, sem água, é algo desumano. Foi onde aconteceu o segundo maior massacre da história dos presídios brasileiros. 56 presos foram mortos na rebelião. Uma disputa sangrenta entre facções que querem controlar a venda de drogas no norte do país. Olha, a CEAP não comentou o pedido do Ministério Público de Contas. A empresa Humanizare também não se pronunciou, mas disse que presta apoio às autoridades na investigação dos fatos e que tem cumprido com as obrigações previstas em contrato. E uma revista foi feita agora, pela manhã, na unidade do Puraquequara, na Zona Leste. Segundo a CEAP, a unidade foi projetada para comportar 614 presos. Mas hoje abriga 1.546, um excedente de 932 detentos. Mais informações você confere no programa agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Começou nessa quarta campanha de vacinação contra o HPV aqui na capital. Dessa vez, os meninos com idades entre 12 e 13 anos também devem ser imunizados. A vacina oferecida pela Rede Municipal de Saúde é gratuita. Aos 13 anos, Lucas sabe o quanto é importante se vacinar. Isso é um meio de proteção tanto para os meninos quanto para as meninas. A campanha é voltada para os adolescentes, mas os pais têm papel fundamental. A notícia que ia começar, como hoje era o primeiro dia, aproveitei e trazei ele. O HPV, uma papiloma vírus, causa várias doenças. Entre elas, o câncer do colo de útero nas meninas, alvo da campanha em 2013. Depois delas, agora chegou a vez deles. Serão duas doses. A primeira já foi hoje. A vacinação está disponível em pelo menos 182 unidades de saúde daqui de Manaus. Daqui a seis meses, eles se revacinam e ficam imunes para o resto da vida. Nos meninos, o HPV pode causar câncer no pênis e até no ânus, além de verrugas genitais. A meta da campanha é vacinar 40 mil garotos com idades entre 12 e 13 anos aqui da capital. As vacinas vêm do Ministério da Saúde, bancada por eles e a logística conosco. A vacina não tem contraindicação. A campanha começou hoje e vai seguir por tempo indeterminado. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho